Ah, velho, vamos abrir aqui, eu abro uma e você abre a outra Mas tem que pegar o Leroy Não precisa, abre aqui, cara Abre o que? Caralho, abre aí Abre aquela, porque eu quero comprar o Slower of Hand, caralho Abre essa porta aí O Speed Cola, entendi Pior que eu falei que não era e falei que era Entendo Eu quero o Slower of Hand Eu quero também Sei lá, se você quer, você tá me perguntando se você quer Perder um Puck Eu não devia ter tomado dano Bom, e agora? Tem um zumbi perdido em algum lugar Deixa eu ver se eu já acho a chave Deixa eu ver se eu spawno na cadeia Nope, não tá na cadeia Eita, tem vários zumbis Deixa eu ver se eu faço um Crawlerzinho aqui Não está no banco Não está no banco Agora é Vê lá, vê lá, vê lá Acabamos de abrir, não é lá? Onde? Tribunal? O outro spawn? Acho que é lá, velho Não lembro mais Não está no banco também? Não Não, o outro spawn é no bar, velho Mas tem aqui, velho Tem aqui Vamos olhar O bar está fechado Eu não vou abrir o bar Olha lá Pode crer Puta merda Era pra ser Aqui, não Não está Puta, tinha que estar no único lugar fechado, velho Você vai querer comprar o Vulture O Vulture Flemis? Vulture Flemis? Não, não vou querer comprar o Vulture Age Então vamos embora Começou o round Não vai, vamos segurar Pô, tem uma galera mesmo É, tinham quatro zumbis, eu acho A vitola não é ruim De repente com o P.E.K.A. Punch Ela é boa, velho Eu já estou com o doce Eu peguei o doce Tem que ver se tem bebida Deve estar no bar Daqui não dá pra ver nada Vamos lá Ah, tem que prender a caixa também Nossa, a gente vai gastar com doces e bebidas E essas porra É o que dá pra ele montar a mesa? Pra ele montar a trap? É doce, né? Acho que é o doce mesmo Acho que é o doce mesmo Acho que a bebida é só pra ele quebrar as coisas Não, não sei não Eu acho que pra ele montar é a bebida, velho Velho, acho que a bebida é só pra ele quebrar as coisas É? Eu acho que sim Nossa, minha mira tá um lixo Tô parecendo o Hayashi jogando, velho Coitado Vem cá, tuas armas não matam não, velho Porra, não tô matando não? Que a sua é o unhit kill, né, velho? Até quando? Até quando? Eu tô precisando de ammo Eu tô bem, até Compra aí, pô A K fica aqui, ó Ah, é verdade, né? A N dá pra... Caralho Você tá até meio bêbado, você, hein? Depois eu que tô mal, hein? Porra Eu comecei cagando tudo no mapa Aí, Hayashi Tá tudo normal Tá tudo normal Você com dois downs Eu com 126 kills Você com 70 Ah, calma a boca Você sabe por que eu não gosto do nuke também, velho? Porque ele não conta kill pra gente, velho Me deixa puto Ah, mas aí também ia ser OP, né, velho? Ia contar skill pra quem pegasse o nuke E o cara ia ganhar 20 kills Fácil Ué, chorou É um nuke Pegou um nuke, velho Caralho, você tem ideia? Eu quero pegar um nuke 25 kills, viado Ah, mata Tá carregando Dar a frente de ajuda, mas também não salva, né, velho? Ó o Jugger tocando a musiquinha aqui Ainda a gente vai ficar com uma musiquinha de graça ainda, velho Ó, a gente tem que ir lá na piranha lá Comprar o Double Tap A gente vai aproveitar pra fazer algum P.E.K.K.A. Punch Ah, se possível, sim É, então começar a fazer ponto de LMG, eu acho melhor Tudo bem que acabou o ponto da minha UI Vai do Idle agora Vai do Idle Aê, Max Não, pega, calma Caralho Você tem uma mania de não esperar eu carregar Pega aí Você que tem essa mania no Ghost O dia você pediu O Ghost tem essa mania O Ghost tem essa mania E eu achei que era só pra segurar Que era, você queria que segurasse, né Não que fosse pra esperar recarregar Aí eu fui e peguei Achando, tá ligado? Ah, não vou ficar segurando Eu tô com 30 balas só, pô Não dá, né Só que aí você queria recarregar E eu te fudia Eu fiquei até com pena depois Pois é Mas foi no Ghost isso, aquilo? Ah, sei lá Eu sei que no Ghost você vira e mexe Pega o Max Zemo de lá e... Pode crer E foda-se Ah, mas o de lá não precisa segurar tanta munição, velho Lá tem muito mais do que aqui Ah, lá sim Lá porque tem os carepackszinho, né Que dá pra dar um quebra galho Sempre dá pra dar uma... Ah, você é muito otário Eu sabia que você ia ficar fazendo essa trollagem comigo Não, vai Eu também preciso fazer ponto Cada um pega um, velho Não, agora você se fode Tá putinho? Já foi mesmo Tá putinho Uma vaca Ficou com raibinha Boobou minhas kills Ah Aí, teu Max Zemo aí, chorão Tá caindo o Max Zemo pra caralho Tá foda, né Aí, a gente tem que começar a salvar também já Já tamo no 12, ó Já não podemos mais matar ninguém fora Mas a gente não tem ponto pra ir lá, velho Comprar Double Tap Fazer Peck a Pan Não, tá, mas a gente já pode começar a montar Trap Já pode começar a ir atrás da... Ah, verdade, bom Vai Da porra toda, né Vamos salvar um nesse round aqui Beleza Beleza Deixa eu jogar com a LMG pra fazer mais ponto Que aí eu vou no Headshot Acho que agora você tá resolvendo matar todos E não deixar nenhum pra mim Podia tá estilo There Is There Is, você não matou ninguém, velho Ah, não, é There Is É, There Is Mas lá tava estranho, velho É, There Is também não Foi um pior que o outro Mas na There Is foi até aceitável Porque você já tava com Peck a Punch Isso, caralho Nada é There Is, velho Tá louco Eu tava atirando certinho Agora Eu tenho jogado muito melhor do que você nessa série, velho E incrivelmente eu tenho dado mais nubadas Mas aquelas nubadas grosseiras E você tem dado mais mitadas, tá ligado Exato, velho Tem acontecido isso Ah, eu tô carregando Pelo amor de Deus Ai, invadiu, hein Batei, mas ainda sobrou um umzinho ali Ah, porque você recarrega muito mais Temos que salvar, temos que salvar Temos que salvar Temos que salvar O otário Nossa Ficou Ih, caralho, porra é essa aqui? Você ganhou algum perma perk Você brilhou verde Caralho, mas eu não vi se foi headshot Se o cara morreu, tá ligado? Ele veio andando e morreu depois Porque eu girei e recarreguei, sacou? Nossa, tô matando muito mais do que você, velho Pode crer, que ridículo, né? Você ligou um cavalo aí Da minha giradinha Não, é que eu É, da sua giradinha boiola aí Girei e recarreguei Não, pois é Seu personagem aí Ele já tem meio cara de gay Quem é o cara? É o Magrelo? É o Dioclos É o Magrelo Os dois coroas são São gordinho E a mulherzinha com você Se bem que o Samuel não é bem coroa, né, velho Ó, tá com uma granada lá na frente, lá Cozinhar um pouquinho faz mal, não, hein Sabe cozinhar a granada? Já aprendeu? Não dava tempo Fez algum? Fez scroller? Acho que não fez, não Mata! Mata! Caralho, você não matou por quê? Caralho Meu Deus! Eu tava recarregando Caralho, eu tava puxando outra granada Puta, né, velho Puta, merda Calma aí que eu tenho que pegar aquele estaquil ali Aí, aí Vai matando os caras aí Meu Deus, que susto, velho Não deu, não deu Caralho, compra o jugger aí Compra o jugger aí Meu Deus, ah, é É que eu peguei o Max Samus sem recarregar agora Puta que pariu Eu tava recarregando Caralho, eu tô de boa recarregando E eu só vendo você recuando Porra Por que ele não tá atirando? Tinha que avisar Eu Foi bem na hora que eu percebi Que não tinha ficado o Crawler Eu falei, ah, vou fazer outro, né Achei que você ia matar Caralho, eu vi um zumbi chegando E você não matava Deu um desespero muito master, velho Eu vi Ah, eu perdi o speed de cola, velho Ó, fica esperto aí, hein Tá tranquilo, tá tranquilo Eu tô vendo que você tá recuando E não atira E eu tô recarregando Eu tô de boa, velho Ah, ele deve ter sacado Que eu tô recarregando Tá ligado? Aí, daqui a pouco Você grita igual um desespero Mata Mata Ah, é um cuzão, velho Não vai ter insta-kill de faca mais Nessa porra desse jogo Não vá, não vá Não vá Espere Tá acabando o núcleo Não, é, esse dá Esse dá pra esperar Salvar, vamos salvar, hein Tá, tá no insta-kill, cara O que eu posso fazer? Acho que já tá nos últimos Último Não, ó Nasceu mais um Não, tem mais alguns ainda Então, vem pra cá Vem pra cá Você não pode retirar Eu vou ficar preso Ah, eu vou ficar preso Uh, 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 uh Ah, outro nuque Mas fodeu, velho Ah, foda-se Não tinha como Não tinha como Caralho, viado Não tinha como Caralho, viado Me fodeu, viado Não tinha como, velho Dá pra eu ter matado Com o LMG, velho Ah, vou confiar em você A gente já tá no 15 A gente já evitou Second Chance E não setou nada Caralho, já tá com 20 mil Pode crer Pô, deixa eu fazer Uma rei da caixa aí, velho Porra, não vale a tempo Mas você é um cruzão, velho Eu pego isso aí, né Quero Caralho, você é muito cruzão, velho Porra Volta que tu não é caveira, porra Tu nunca vai saber Que report de referência é essa Você não vê filme Você é um merda, velho Ah, que filme O que, velho Ó, eu vou ter que recarregar Daqui a pouco Comece a ficar Eu tô sem Speed Cola, né Meu child Recarrega então Fique pronto Vai, vai, vai Pronto, pronto, pronto Tudo certo Tudo normal LMG é muito forte, velho É muito opi ter essa LMG ali no começo O negócio ajudou muito o Noob nesse jogo mesmo Caralho, você levantou esse cara que veio aqui Porque Eu tava recarregando Ah, tá De repente A Maria Tinha que salvar, hein Tá com a granada lá na frente Tô recarregando Fica esperto Ô, meu Deus Eu mando na granada Caralho, não tá com a granada em mim, não Você entrou na frente, né Nossa, eu vou morrer Ó, eu vou tacar a granada Mata aí Não acredito Ah, tô recarregando Tô recarregando Caralho, você é muito cagão Que eu salvo teu LMG A gente tem que sair daqui, velho Caralho, recarregando Recarregando, recarregando Tem um crawler aí Tem um crawler aí Ah, sai na minha frente Que eu não consigo atirar Dribblei, driblei Passei, passei Passei, aí Salvou Caralho Cagada Fudeu Leva ele pra longe Que eu não consigo passar, não Dá pra pular ele Dá pra pular ele Caralho, viado Então vamos lá Eu vou tentar fazer Pega Punch nessa pistoleta Vou tentar uma caixa Eu vou comprar o Mulho Kick, viado Calma aí Monkey Bomb, ajuda Já ajuda pra caralho A gente tem que fazer Cuida das traps aí, velho Eu vou cuidando de abrir Vou fazer as traps Ah, deixa eu travar Essa caixa aqui, velho Ah, não Mas se bem que a gente Só tem um doce Ah, não, a gente pode comprar doce pra caralho Então deixa eu liberar o Leroy Abre o bar lá pra mim Tá aberto Tá aberto? Não, lá em cima Tô falando Você abriu lá em cima? Não Ah, chave, né Abre lá, é Caralho Caralho De costas pra caixa De costas pra caixa Mas tem que ver Cada mesa é uma peça É uma coisa, se eu não me engano Quero, quero travar a caixa também Não, mas de costas pra mesa também Ah, então A gente vai fazer todos, não vai? A gente vai fazer as traps Todos, meu irmão Eu quero ficar com trap OP Pra não ter que atirar no round Vamos manter É, vamos montar três traps ali, velho É Não quero ter que atirar no round Se eu não me engano Aquela fodona lá Que corta a cabeça do zumbi É lá no... Na igreja A igreja tem que abrir com o Leroy, né Caralho, ele não vem com doce Ele só vem com bebida Ah, eu troquei o doce Nossa, eu tô esfaqueando ele à toa Eu troquei o doce pela chave Vai lá na chave lá e pega o doce lá O quê? Vai lá onde fica a chave Onde fica a chave e pega o doce Ah, tá Vou ver se é uma arma que maneira na caixa Não, 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 não Compra não, senão vai dar teddy bear aí, velho Eu já comprei algumas vezes Espera eu trago ela Carma, você pode, né, cuzão Não, eu ainda nem comprei muito, velho Eu comprei só algumas Caralho, vou comprar mais uma só de raiva Caralho, vai vir teddy bear Você vai ter que fazer a porra toda Olha quem veio Olha seu teddy bear aí, ó Que veio Ai, que otário Olha quem veio, japonês A arma é de minha autoria E agora, a gente vai no pack a punch Eu quero ir lá com bastante ponto, velho Na moral Cara, agora Eu não tenho arma boa pra passar por lá É bom ter sempre o ray gun Não, a gente não vai no pack a punch ainda não Porque eu não vou ter ponto Espera mais um pouco Aí, ray gun mark 2 Era o que eu queria Então, vamos não pegar punch 9,4 No, agora eu vou montar as traps Vem cá Não, você vai montar Porque você tem mais ponto Compre os doces lá Caralho, vai tomando Que você gasta na caixa pra caralho E me foda Cara, eu precisava de arma, né Eu precisava de arma É aqui, ó O doce, é o doce, é o doce É o doce Ah, é o doce Quero você que só é arma Ah, mas tem bebida aqui Eu vou precisar da bebida também Cadê? Foda-se Agora eu vou comprar o doce Cadê a bebida? Tá lá Ah, tá aqui no balcão Eu vou abrir a igreja Não, não, não Não, não Traz ele pra cá Deixa eu abrir Ah, caralho Você já vai ter que vir comigo mesmo Ele já tá vindo comigo Caralho, que otário Você não gosta mais de mim não, Leroy? Mas é pra cá Traz ele pra cá Não, não Essa trap aí é ruim, velho Essa trap aí é ruim Mas é que monta todas, velho Essa aí é a única Que não precisa montar Ah, agora eu tô aqui Já era Tá bom Então vai Você que vai gastar Com os doces e tudo, então Só avisando Tá estressado, Japones? Você tá estressado? Tô estressado Tô estressado Eu gasto os pontos Esperar ele montar Eu gasto, monto ele tudo Monto todos Fico com um ponto a mais que você ainda Ainda termina o round Com triplo os seus pontos Ah, cala a boquinha, velho Ah, é porque você não vai montando Tem como pegar peça aqui Tem peça aqui Não vai montando Você abre os lugares pra mim aí? Deixa eu te dar uma peça aqui Tô com uma peça E agora? Onde eu enfio essa peça? Ele tá roubando as peças dele, velho Deixa a peça lá Ah lá Agora ele não vai conseguir montar E se essa peça for a que ele tá montando? Pois é Ele vai bugar pra sempre A gente nunca mais vai poder fazer trap Entendeu? Deixa eu ver se ele já colocou Ele tava colocando uma peça lá Se ele conseguir encaixar E eu encaixar depois Deu certo Acho que ele traz todas de uma vez só Não é não Ela montou Falei, esse aqui é o mais inútil A turbina Pra que você quer a turbina? Claro que não Ela que faz o ressonador funcionar lá Os e a mané Mas não é o ressonador Que a gente vai montar agora, velho A gente vai montar tudo, filhão Você já vai falar em tudo Caralho Então você vai comprar Já falei, você vai comprar Todos os fucking doces Tá, caralhinha Eu já falei o que vou fazer, Nelsinho Tá estressado Tô muito estressado, velho Tô muito estressado